O ministro da Fazenda afirmou em São Paulo que no ano que vem o governo já vai cumprir a nova regra fiscal ao limitar as despesas em relação ao que for arrecadado. Fernando Haddad ainda falou sobre juros e crescimento econômico. A previsão para o crescimento do PIB para 2023 foi revista pelo governo federal. Anteriormente, a projeção para o índice era de 1,6%. A secretaria está reprojetando o crescimento para 1,9%. O trimestre foi bom, relativamente. Bom é crescer muito, crescer mais. Mas relativamente surpreendeu os economistas. E a gente entende que nós temos condições de fechar o ano na casa de entre 1,8% e 2%. O ministro da Fazenda também falou sobre a subida na taxa de desemprego, que chegou a 8,8% no último levantamento feito pelo IBGE. O resultado, afirmou o ministro, é reflexo da manutenção da taxa de juros no atual patamar de 13,75% ao ano. A julgar aí que nós temos um compor só no final de junho, nós estamos falando de quase um ano de uma taxa real de juros bastante expressiva. Então, é natural que a economia sofra uma desaceleração. Haddad também falou que no ano que vem o governo já vai cumprir o limite de gastos da nova regra fiscal. Em 2024, quando fechar o ano, a despesa terá crescido entre 50% e 70% da receita, a resposta do Tesouro Nacional e da Receita Federal? Não, vai crescer menos de 50% no ano que vem. Porque a reoneração e as vitórias judiciais nos dão a segurança de que isso vai acontecer. Garantir que no primeiro ano de vigência, a regra já será observada para construir um resultado primário ao longo dos anos que permita equilibrar o cenário macroeconômico.